Vá virar que flop? Glória do Benfica arrasa a defesa após exibição. Não me parece que esteja à altura. Atleta foi opção na equipa dos encarnados no triunfo diante o Estrela Vermelha na estreia na prova milionária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar a par de todas as novidades do Glorioso e prepare-se, porque esta análise vai deixar muita gente a pensar. Apesar da vitória diante do Estrela Vermelha, a atuação de Caboré foi longe de ser unânime. Entre os críticos, José Carlos, antigo jogador do Benfica, não escondeu a sua opinião e deixou algumas palavras duras sobre o jovem lateral. Pelas prestações que tem tido, Bá é o titular absoluto do Benfica. Tem vindo a melhorar a cada jogo e a ganhar confiança. — Sinceramente, não me parece que o Caboré esteja, por enquanto, à altura de Bá — comentou José Carlos em entrevista à Renascença. José Carlos, que vestiu o manto sagrado em 135 jogos, acrescentou ainda que não vê como uma boa solução colocar Orsens a defesa direito, como Roger Schmidt fez no passado. Isso seria um desperdício. — Caboré tem que mostrar no próximo jogo que está preparado para o desafio — concluiu o antigo jogador. Caboré entrou aos 37 minutos da partida, depois de Alexander Bá sofrer uma lesão num lance disputado com o La Inca. O dinamarquês deixou relevado de maca e visivelmente emocionado, com um corte na zona do joelho. Foi assim que o lateral, emprestado pelo Manchester City, teve a sua primeira oportunidade de vestir o manto sagrado. Na temporada anterior, Caboré destacou-se pelo Lutontown, onde participou em 26 jogos, acumulando 1.789 minutos e registrando duas assistências. Em 2022-2023, foi opção no Marcelha, onde jogou 28 vezes e marcou um golo. No Benfica, esta estreia trouxe 53 minutos, mas ainda há muito a provar. A ausência de uma cláusula de compra no seu contrato de empréstimo faz desta passagem um verdadeiro teste de fogo. Será que Caboré conseguirá agarrar esta oportunidade e consolidar-se como uma alternativa confiável a Bá? O lateral tem a pressão de mostrar serviço, mas o talento está lá. O que pensa você? Acredita que Caboré está à altura do desafio no Benfica? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de ativar as notificações para não perder as próximas atualizações.